Bom, falando aqui da maquita HP 1631, furadeira de meia polegada e mandril de aperto rápido. O primeiro recurso é o controle de velocidade, controle de rotação que pode ser feito aqui no gatilho. Segundo recurso, você tem aqui a reversão, próximo ao gatilho, reversão da rotação. Tem que esperar ela parar, para depois mudar aqui. Aqui a chavinha tradicional de todas as furadeiras está regulada para furação em metal e madeira. Aqui você já muda para furação com impacto em concreto. Nesse caso, já é melhor usar esse punho lateral, porque você tem dois pontos de apoio, porque a furação em concreto é muito bruta, pode, se você estiver com uma mão só aqui ou aqui, pode te machucar. Então, dois pontos de apoio é bem melhor. Vem com esse acessório, que é o limitador de profundidade da broca. Aqui você trava, aqui nesse punho, você trava duas coisas. O próprio punho na furadeira e trava a profundidade que esse guia vai, até onde ele vai. Se eu estou desapertando aqui, eu posso mudar aqui. Então, a partir do momento que eu apertar aqui, o punho está preso à furadeira e aqui já está na posição. Então, HP 1631. Esses são os primeiros, os recursos mais interessantes. Agora, com relação ao mandril de aperto rápido, que é a principal diferença, vou fazer três furos aqui para mostrar que ela executa tudo sem nenhum problema. Então, o primeiro furo é broca chata, diâmetro de 18, o aperto é dado na mão, e aqui é o barulhinho da engrenagem. Pronto, só isso já basta. Continuando, primeiro furo com broca chata. Essa broca aqui tem 12 milímetros de diâmetro. E um bom teste, um bom teste é serracopo com 54 milímetros de diâmetro. E um bom teste, um bom teste, um bom teste. Então, eu não vejo nenhuma desvantagem com relação ao mandril tradicional, o mandril de chave. Até agora, tem feito os furos que tem que fazer sem nenhum problema. Ok? E um bom teste, um bom teste. 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 E um bom teste, um bom teste.